Fala meus cintas e minhas, cintas e minhas, cintas e minhas, todos muito bem vindos a mais um vídeo de hoje, galera, trazendo uma visão épica para vocês, como vocês podem ver, vídeo muito pedido por vocês, vídeo de tire list e de cortantes, galera, esse vai ser o vídeo de hoje, então top demais, já senta o dedo nesse like, se inscreve no canal e ativa esse sininho para ajudar nós aí, que ajuda muito o seu like, faz o YouTube divulgar mais, a gente chegar a mais pessoas e trazer mais pessoas para essa comunidade de L.A. para aumentar ainda mais os players, trazer mais gente, a gente se divertir ainda mais, mais junto e dar risada e brincar muito e esse é o importante, rapaziada, se divertir, trazer alegria e levar alegria para as pessoas, né? Então, gente, rapaziada, peça uma vez, se inscreve nesse canal para ajudar aí, para me ajudar a chegar 2 mil inscritos, me ajuda também para eu conseguir bater a meta da nossa futura monetização do canal, se tudo der certo, eu tenho que conseguir até dezembro, vamos ver se vai dar certo, Deus quiser, vai dar certo, bom que vamos para cima e senta o dedo no like aí, porque ajuda muito, fortalece, você só com o like já me ajuda demais, então se você puder aí um cliquezinho no like, não vai fazer muita diferença para você, não vai mudar nada para vocês, mas para mim muda muita coisa, então dá um like aí, por favor, que faz toda a diferença e se inscreve no canal para você não perder mais vídeos de playlist, que eu vou estar sempre renovando, refazendo eles a cada 6 meses, 1 ano no máximo ali, para trazer as novidades, trazer o que eu mudaria, os personagens novos que vão vir chegando também, além dos buffs, debuffs, dos nerfs, dos buffs, né? De modo geral, que os personagens vão receber, se eles vão cair ou se eles vão se manter na mesma posição, então eu vou estar sempre refazendo essas trailers, então se você não quer perder esse vídeo, que não quer perder vídeo de gameplay, dicas, uma série totalmente free to play, começando do zero até o primeiro 7 mais 12, se inscreve nesse canal que é só aqui que você encontra, então bora crescer junto, porque essa comunidade, esse canal é feito por vocês, tudo isso aqui que a gente tem, tudo isso aqui que eu tenho é graças a nós, graças a nossa conquista, graças a nossa união, e vocês são principalmente o fruto desse projeto, o fruto desse canal, porque sem vocês nada disso aqui seria possível, então eu tenho a agradecer a todos vocês que estão sempre nos acompanhando aqui diariamente, e vendo nossos vídeos aqui, tá bom? Então um grande abraço, desejo a Deus que abençoe todos vocês, todos os seus sonhos, todas as suas famílias, e que Deus possa vos guiar hoje, agora e sempre, porque Deus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida, tá bom? Então sem mais delongas, vamos começar essa trailers, que eu estou muito empolgado para trazer esse vídeo para vocês, que é muito importante, eu acho que muita gente vai gostar dessa trailers, até porque é pra mim, essa aqui é a minha principal, né? Porque eu sou foco cortante, eu jogo com os personagens cortantes, então essa aqui, é a trailers, digamos assim, principal, eu tenho noção dos outros personagens, eu jogo com outros também, tenho conhecimento deles, mas a minha trailers principal de longe é essa aqui, de cortantes, tá? Então vamos que vamos daquele jeitão que tá top demais esse vídeo, vamos começar aqui com a nossa querida carrotizada, vai ser a primeira de hoje, a carrot, cara, faz muito bem, muitos conteúdos, antigamente quando ela foi lançada, ela era muito mais roubada, hoje ela tá bem nerfada, o dano dela tá bem aquém do que já foi, do que poderia estar ali, e em relação a outros personagens, ela não tá no ápice dela hoje em dia, mas ela consegue fazer World Boss tranquilamente, não tenho dificuldade, Marine Forge é boa, mas tem melhores que ela, em relação a raid do Enel, faz tranquilo, pode ir com ela de boa, Bojaya, Jesus Burgs e Vanagur, tranquilaça também, o Boss Elabasta faz de olho fechado também, SMs e SMH faz de olho fechado também, mas como eu disse, ela deixa a desejar um pouco em Marine Forge, World Boss é boa, mas também não é uma grande coisa, mas faz tranquila, e como eu disse, o principal desfoque da carrot hoje em dia é mais o dano, cara, ela não tem tanto dano e a defesa dela hoje em dia não tá tão alta, eu acredito que depois ela deve tomar um buff, uma equilibrada ali, uma modificação, mas realmente ela é uma excelente personagem, não tem o que dizer dela em relação a desfalques, isso, porque ela faz tudo do jogo, se você investiu na carrot, você pode ter certeza que você vai chegar longe no jogo tranquilamente, você vai poder fazer todos os conteúdos com ela, isso é fato, mas em relação a outros personagens que eu vou falar mais pra frente, ela deixa muito a desejar em alguns quesitos, e o dano dela não é tão massivo como outros DPS que eu vou falar daqui a pouco, então nossa querida carrot vai começar a ir estartando o rank A, Ah é, antes de eu começar a falar o resto eu queria explicar né, dividimos de rank S, rank A, rank B, rank C e rank E, sendo rank S os que fazem tudo do jogo bem feito, você bate a cabeça no teclado literalmente e faz, os caras tipo assim, faz de olho fechado, ou se não faz tudo, faz tudo e só uma coisinha não tão bem, mas faz tudo de olho fechado, o rank A é que faz tudo também, mas faz algumas coisas ali a mais com dificuldade, bem dificuldade mesmo, e tem, eu e alguns ele deixa a desejar, não são tão fortes quanto o rank S diretamente, o rank B faz uma coisinha ou outra ali, faz muita coisa, mas não faz tudo, o rank C faz só tipo uma, duas, três coisas ali no máximo, mas não consegue fazer tantas outras coisas, e o rank E basicamente não faz nada ali, são personagens que você não deve usar de maneira alguma, ou se for usar é só pra zoar ali, só pra brincar, então não recomendo de jeito nenhum, tá, pra deixar isso bem claro, então rank S são os que fazem tudo de boassa, tranquilo, o rank A faz quase tudo ou faz tudo, mas passa dificuldade em algumas coisas, rank B é o mais equilibrado ali, faz algumas coisas, mas não faz outra, o rank C faz só um pouquinho só, e o rank E não faz nada, tá, então vamos que vamos continuar aqui. O nosso querido Chunk, esse aqui eu jogo demais, não no sentido de gameplay, né, porque crinoso que meu amigo, brincadeira, rapaziada, o Chunk, cara, eu gosto muito, foi meu, eu, meu diamante de chique, aí, galera, tô passando meio mal também ainda, então desculpa se eu der uma torce, um espirro aí, tô bem gripado essa semana, minha garganta já deu uma melhorada, mas ainda eu tô torcendo bastante, tá, vamos voltar aqui pro vídeo, desculpa só dar essa ênfase aqui, que provavelmente eu vou estar torcendo um pouquinho durante o vídeo, no último que eu postei, eu consegui, como você sabe, meu microfone não é tão bom, então eu não consigo mutar a tempo de não sair o auge, então eu peço desculpa se eu der umas torcidas aí no meio do vídeo, bora que bora. Então continuando, Chunk, cara, o Chunk foi meu diamante de ticket, foi o que eu escolhi, o meu atualmente tá 3 estrelas com 40 frags sobrando, que eu vou fazer a conquista pra deixar ele 4, é, cara, faço tudo com ele, literalmente, faço World Boss, Marineford, Raid Enel, faço os Boss Jaya, a Boss Jala Basta e também o SM, SMH, muito de boa, tá ligado? Então ele não tem muito segredo, ele é muito fácil de fazer as coisas, ele é muito tranquilo, ele pra, em relação, por exemplo, direto ao diamante de ticket, que é o Mihal, que é o rival dele nesse quesito de diamante de kit de escolha, ele é o melhor que o Mihal, que é a questão de fazer o Untied Pirates, por exemplo, ele faz esse SMH tranquilaço, pode ir de boa. O Enel dele, tem muita gente que critica ele no Enel, não gosta de pegar um Chunk no Enel, mas, cara, ele no Enel é muito bom, ele é forte, lógico, se for um DPSzão é melhor, porque ele é, o Chunkz, no caso, é Bruiser, né? Mas se você o Zobel usar ali e não usar o seu 4 à toa, porque quando o Chunkz usa o 4, seu Agro te neve nele, ele perde o Agro porque ele fica invisível, então você tem que ajudar seu tanque e ser o membro de equipe quando você tá de Chunkz, por exemplo, no Enel. Você não pode simplesmente ficar usando o 4 à toa pra trocar água, você tem que usar bem trabalhado, você tem que ter noção, você tem que ter noção ali como é que convocou um Chunkz, quando dá ataque base, noção de ir pra frente e pra trás, ele ali é um pessoal de demanda, você tem um pouquinho mais de conhecimento do jogo e não só ficar atacando skill, 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 e sim tentar dar uma combada, segurar a skill, por exemplo, seu 5, que você pula pra trás, então você poder usar ele pra sair de algum skill e aproveitar pra dar dano no inimigo, seu amigo, então você tentar usar essas nuances, esses movimentos ali pra ganhar vantagem contra o seu adversário, então é muito importante você ter essa noção de Chunkz, tá? Pra Mana Forge, excelente, tem um hackzão, o World Boss, como eu disse, deita de olho fechado já e ela basta também. Então, sem mais dano nox, obviamente, vamos estrear o Rank S com o nosso Chunkzada, o brabo dos brabos, tá? Gosto muito do Chunkz, o cara é brabo fortíssimo. Então agora vamos de Killer, que infelizmente o Killer aí teve que comer um Smile lá em um ano, triste, cara, eu fiquei triste, deve ser complicado, mas nosso Chopin ainda vai curar todo mundo que comeu o Smile, o Chopin vai inventar a cura, vai ser o maior médico de One Piece, vambora. Um assunto nada a ver aqui no meio da Thirlish, mas é isso aí, quis soltar aqui, vamos que vamos. Mas agora falando na moral. Cara, o Killer, pra... em questão do gameplay muito gostosinho, do kit de skills dele, ele é divertido pra caramba, ele no PvP antigamente era um monstro, ainda continua sendo ali, muita gente não sabe jogar contra por causa do sangramento que ele dá e tudo mais. A arma dele, inclusive, buffa esse sangramento dele, que é algo bem interessante, que faz trazer ali o dano em área, mas pro que ele é normal, cara, ele deixa muito a desejar hoje em dia alguns conteúdos específicos, tá? Pra SM e SMH, ele faz tranquilo, mas tem muito melhores que eles aqui na Thirlish Cortante, então não recomendaria tanto ele, porque ele não tem tanto dano em área, tem mais dano no target, então pra bosses ele é excelente, mas pra conteúdos ali específicos de limpar o Wave não tanto, mas SM e SMH faz de boa, porque o foco é mais os bosses mesmo, né? São uma ou outra que tem mais alguns, um pouco de Wave. Em relação a Enel, faz tranquilo também, pode ir de boaça na Enel, que vai de olho fechado. Marineford, somente se tiver com a arma, tá bom? Marineford, só recomendo o Killer, se tiver com a arma. Se o Killer tiver com a arma, pode ir Marineford de olho fechado, que ele vai deitar e rolar aí. Word Boss, tranquilaço, pode ir de olho fechado também. Boss Jaya, pode ir também. Alabasta também de boa. E Wanted Pirates, o Killer não... O Killer, alguns ele não faz, mas ele faz quase todos praticamente, porque ele é um monstro no esquisito, mas o Killer também tem uma defesa reduzida ultimamente, ele tá bem fraquinho no esquisito. A defesa dele não tá reduzida, né? Digamos assim, não tá fraca, comparado com a da Carrot, que tá bem reduzida. Ele tanca até bem ainda, mas ele não tá tão bom quanto ele já foi. Então ele tá meio fraquinho ultimamente, não tem tanta gente usando também. Então eu vou tá deixando ele no ranquear. Provavelmente eu acredito que ele vai ser o top do ranquear, ele vai ficar na frente da Carrot, porque eu acho ele mais forte que a Carrot. E o Killer, ele é um monstro em um monstrinho, monstrinho, monstrinho. E vale sim a pena, ele é um cara forte, um cara que pode ser usado, mas hoje em dia ele deixa muito desejar. Mas por ele ter dashes também, a Carrot também tem os dashes dela, mas o Killer tem mais dashes, tem mais reposicionamento, mais controle e outras situações. Em relação a GVG, o Killer ali é bem utilizado, então pra PVP de modo geral, o Killer é um monstro no PVP. Então, pra PVP, ele é um ranque S, mas pro conteúdo geral do jogo eu vou deixar ele no ar, porque ele não vai fazer tão bem quanto os personagens agora. quando a gente chega na arma, será que ele vai ficar ali, ou será que ele vai subir, será que ele vai cair? Aqueles caras que dão um mistério, tá ligado? Então vamos de Rebequinha. Rebequinha foi falada na tarra lixa dos tanques, pra quem não viu a tarra lixa dos tanques, corre lá. Um monstro. Eu tenho a Rebequinha 5 estrelas, uso ela pra fazer o ante de arrodo, sola tudo de olho fechado quase, na moral, baixa a cabeça no teclado e faz. Rebeca é um monstro, joga muito, na moral. A Rebeca é muito forte, rapaziada, muito, muito forte mesmo. E ela não deixa nada a desejar em relação aos skills delas, a mecânica dela, a forma como jogar com ela, muito de boa. Ela faz o World Boss tranquilo, faz Marine Forge bem mal, podemos dizer assim, porque ela não tem puxão, não junta muito. Dá pra fazer, lógico, ele ia pegar umas poucas ways, mas nada bom. Então em relação ao Marine Forge, ela não é boa. O World Boss, ela é muito boa, como eu falei. Raiden é de boa, pode ir com a Rebeca de olho fechado. O Boss já é também de boaça, se ela for de tancar os gatos dos bugs ali, né? Porque o Van Gogh não precisa de tanque. O Boss Alabaça faz de olho fechado, o Ingo Amorato também de olho fechado. E também, SMs e SMH e podes de boaça também. E o Wanted Pirate, como eu disse, ela é um monstro no Wanted Pirate, ela é só de olho fechado os Wanted, tá, rapaziada? Então, cara, a Rebeca é um monstro, ela faz o Wanted Pirate de boaça, faz todos os conteúdos do jogo praticamente de olho fechado. Alguns ela desejar ali, como o Marine Forge. Bebendo água aqui, rapaziada, foi mal, a garganta tá meio seca, tá meio ruim. É, então, cara, a Rebeca não tem muito o que dizer, cara, o monstrinho em pessoa, na moral, o bicho é um monstro. E, peraí que eu vou puxar o microfone aqui, rapaziada, espero que eu não tenha bugado o áudio. Então, Rebeca, ranquear a zona top, tá? Poderia botar ela no S, mas não vou botar, porque ela deseja desejar. E, com a arma, ela ganha muito buff ali de dano em área, né, por causa da passiva dela que troca, e aumenta também a área do silence dela. Então, a arma é outra situação. Então, vamos deixar pra falar mais pra frente. Becumora, nosso querido suportão cortante aí, o que foi sonado. Inclusive, está voltando agora na rotação de Halloween. Nesse momento, enquanto tá saindo esse vídeo, ele já está tendo a rotação de 20% de bônus dele nos baús aí, porque estamos no período de Halloween. Inclusive, vídeos de como fazer o evento normal no Elite e no Raja, estão no canal, e um vídeo ensinando como fazer o evento de modo geral, e o Ryuma, também o boss, né, tá aí no canal, e toda dificuldade, como vocês bem sabem, é como eu faço com todos os eventos. Então, se você quer ver, corre lá e assiste, que tá top demais. Se eu não postei, ainda vou postar, tá? Pode ficar tranquilo. Então, fique ligado e ative esse sininho, se inscreve no canal, pra não perder os vídeos, tá? E eu esqueci de falar, antes do vídeo, galera, sou parceiro da Curse Diamond, então, se você quer comprar suas gemas, e, no melhor preço, o Curse Diamond, link na descrição, tá? Então, bora que bora. É, Gekomora, rapaziada. Gekomora, foi adicionado um excelente suporte aí, que foi adicionado para os cortantes, os cortantes ficavam muito debilitados, antigamente, na questão de suporte, né, que tinha Vivi, e o Brook, e o Brook TS, praticamente só tinha esses três suportes, não tinha mais nenhum. O Hachian eu nem considero, porque ele é bronze, e a cura dele é bem, bem fraquinha, então, eu nem vou considerar o Hachian esquisito. Então, vamos considerar que se a gente, antigamente, é praticamente o mesmo personagem, que era o Brook e o outro era o Brook TS, e a Vivi, ou seja, Gekomora já é importantíssimo por si só, por ser um dos poucos suportes que tem cortante. Mas, tirando isso, cara, ele tem um dash de suporte, tem um kit de habilidades muito bom, tem curas excepcionais, faz muito bem a função dele de suporte, dá um dano, aplica um bom dano também, e para World Boss é um excelente personagem, para Marine Force também é um excelente suporte, ele, muita gente vai, prefere o próprio Moria do que o Invan Kov, na PT, em algumas PT de Marine Force, então é bom ali, ele é um personagem que está 100% requisitado, Raidenel, pode tranquilo, Bojai, Amorrala, basta, safe demais, SMS, SMS, SMH, nem se fala, Wanted Pirate, obviamente, para ser suporte, não faz praticamente, acho que ele faz um ou dois, mas praticamente não faz, o Wanted Pirate, então nem considera que ele faz direito, então, nesse que diz a gente não conta, porque ele é suporte, a gente tem que levar em consideração, nesses casos, o que ele consegue fazer de modo geral. E cara, Moria é arranqueado sem dúvida nenhuma, é um suportão completasso, tem dash, pode se reposicionar, tem curas boas, dá um bom dano, porque é o pedido do jogo hoje, querendo uma galera que gosta de jogar suporte que dá dano, não acho que seja tão adequado, prefiro o suporte que faz realmente a função do suporte ali, mas cada um tem seu gosto, e ao meu ver, ele é um personagem também essencial para a Thierry de cortante, então, como a gente necessita de ter esse personagem na nossa Thierry, na nossa equipe de cortante, vou estar deixando ele em arranqueado, galera, porque basicamente, eu penso assim, eu penso nessa Thierry como um personagem que você tem que ter focado, e você tem que ter estrelado e upado na sua conta, se você é meio cortante, igual, eu sou meio cortante, então eu tenho que ter esses personagens estrelados na minha conta, pensa assim, entendeu? porque é isso que vai te dar a visão e o entendimento melhor dessa Thierry Lich, por exemplo, tá? Vamos lá, Zala, é, vamos lá, ela é top, cara, é Miss Double Finger, né, para os mais, mais chegados aí, que normalmente a galera, eu falei Zala, mas é, o nome dela não tinha que ser Miss Double Finger, mas ela também é conhecida como Zala, rapaz, ela, cara, ela é um personagem bem, bem versátil ali, galera, gosta muito, muito, muito dela mesmo, ela, quando chegou, eu lembro que ela era um monstro no PVP, destruía realmente todo mundo, para a SM, a SMH ela é muito boa, sei que muita gente desmerece ela, mas ela é um excelente personagem, tem um dano bom ali, ela consegue aplicar bons danos, bom, boas, fazer boas lutas, então, nesse quesito ela é muito, muito forte mesmo, e não deixa a desejar em nada, quanto a, em relação aos conteúdos, cara, World Boss, se você escolher ela, é uma boa pedida, lógico, tem pedidas muito melhores, isso é fato, isso não é, há continuamento quanto a isso, mas, cara, ela é um ótimo personagem, faz bem, Marine Forge, consegue dar um aplicado bom dano, lógico, tem melhor que ela, mas Raio de Anel faz de boa também, Bojaia, Boja de Alabaça, SM, CMH, e faz muitos wanted parts também, tranquilamente, então, nesse quesito, ela é um personagem de prata, lógico, o dano dela não vai ser tão mais alto, que o personagem dos ouros, mas, ela sim, aplica o bom dano, tem uma boa movimentação, fácil de pegar as skills também, então, vou estar deixando ela no final, aqui do rank A, que ela merece, ela não, não acha que ela seja melhor que os três, ganhar aqui, mas cara, seu pau azala, se bem jogado ali, você faz bastante coisa com ela, bem tranquilo, tá, podem ficar sossegados, quanto a isso, perdão a tosse, rapaziada, Vivi, nossa querida, suporte cortante, Nefitari, Vivi aí, a rainha de alabasta, cara, a única ruim da Vivi, é que ela é pega por moeda pirata, né, então, pro iniciante ali, que tá começando pra pegar ela, ela é um pouquinho mais chatinha, pra estrelar ela, mas nada, muito, muito que você não pegue jogando com o tempo, tá, então, vamos tirar esse fato, eu não vou levar nem isso enquanto decederação, só dou a nossa informação pra vocês saberem, pra quem não sabe, tá, em relação ao World Boss, um monstro, Marineford, o Gekomora e o Ivankov são melhores que ela, e o Leo também é um pouquinho melhor que ela, nesse quesito, mas como a gente tá falando de cortante, cara, muito boa, mas como tem o Gekomora, e ele é até de mais fácil acesso que ela, se a gente fosse controlar, o Gekomora ainda é bem melhor que ela, então, mas ela faz de boa, não é uma pedida que eu acho que eu gostaria, tanto das minhas PT de Marineford, que eu não vejo quase muita gente pegando também, então, nenhuma Marineford ela deixa a desejar, mas é uma boa utilização, caso vá utilizar ela, Raidenel, muito forte, Bojaya também, bem tranquila de ser utilizada, Bojaya ela basta bem tranquila, não amorrar também, SMH muito suave, e Wanted Pilates também, não vou levar em consideração, porque ela não suporta, então, a gente não leva em consideração, a avaliação do suporte com Wanted Pilates, porque um suporte que realmente faz bem, o Wanted Pilates é a Reju, né, cara, dito tudo isso, eu vou deixar ela para estrear o nosso Rank B, top Rank B, e cara, Rank B por quê? Como eu disse, tem suportes mais eficazes que ela, o Brook vai ser mais eficazes que ela, e o Gekumora vai ser mais eficazes que ela, e se a gente for levar em consideração, que ela precisa de moeda pirata ali, para pegar, é um pouquinho mais chato, e se a gente for levar em consideração, ainda mais o evento Halloween, que está rolando agora, que a gente pode pegar um Mugwara de graça, só fazendo um evento, a gente poderia, por exemplo, já pegar o Brook direto, e começar a upar o nosso Brook, tá, mas a Vivi, eu acho um personagem, tem bons danos, boas skills, boa movimentação ali, tem um silence em área, tem uma cura em área muito boa, dá um bom dano, ela consegue ficar de longe ali, bem safe também, então, Rank B e I, porque ela faz alguns conteúdos muito bons, mas tem pessoas que fazem melhor que ela, nessa função dela de suporte, então vou estar deixando ela no Rank B e I, tá, galera? Comenta aí o que vocês estão achando, até agora, se vocês concordam, discordam comigo, debater sempre é muito bom, eu quero sempre saber a opinião de vocês, e saber do ponto de vista de vocês, se vocês concordam, discordam, ou acham que eu tô falando besteira ou não, que é muito bom, tá? Bush! Inclusive, o Bushizada, meu primeiro personagem de 70, isso mesmo, você não me escutou errado, cara, meu primeiro personagem de 70 foi o Bush, é, rapaz, situação crítica, mas brincadeiras à parte, cara, o Bush, é um personagem ali, com poucas skills, muita, pouca mecânica, bem simples, e cara, não tem muito o que dizer, eu não vou me delongar muito nos personagens bronzes, a não ser que sejam personagens ali, que eles realmente possam ser mais relevantes, e o Bush é rank D, é rank E, cara, não tenho o que dizer, por mais que eu tenha um carinho especial por ele, porque ele foi o primeiro 70, eu fiz muito SM, SMH com ele, cara, eu fiz mais de 100 SM, SMs e SMHs com ele, 100 M, galera, eu fiz mais de 100, quando foi o meu primeiro, eu fiquei muito tempo usando ele, mas não tenho o que dizer, o Bush é muito fraco, não tem muito o que falar sobre ele, é, Kabad, não esquece do Kabajão, o Kabadinho domina esse personagem com a palma da mão dele, se a gente fosse levar em consideração o gameplay do Kabadinho, ele seria rank C, vamos falar a verdade, ele seria rank C, mas como a gente sabe, quase ninguém joga com o personagem, quase ninguém faz nada com ele, ele também, tem um kit ali que demanda um pouquinho mais de dedo, de você ter um controle ali, um domínio do personagem, não dá pra fazer uma coisinha ou outra com ele, mas nada de muito wow, minha nossa, então vai rank E também, vou deixar na frente do Bush, porque com certeza ele é melhor que o Bush, tá? Eric, cara, Eric é um personagem muito, muito, muito bom, ele em alguns Ontem de Paides, como o Usopp, que ele é counter do Usopp, ele distrai, tipo assim, você vai entrar com ele no Ontem de Paides do Usopp no hard, e você vai piscar o seu Usopp que você tá contra, morreu, porque ele dá muito dano, ele faz Marineford, até que tranquilo, o dano dele é bem aplicado, o World Boss, ele consegue aplicar um bom dano ali também, cara, o Bojai é tranquilamente, o Amor Ha dele também, pode ir nele no Amor Ha, que tranquilaço, o Bojai Labassa também, SM, SMH, bom demais, e o Bojai, como eu disse, muito bom, ele faz muitos Ontem de Spide, inclusive ele destrói o Usopp, que foi o exemplo, que é o principal, que eu uso o meu pra fazer o Usopp, então, ele massa, massa com gosto, e realmente tem alguns conteúdos que ele faz muito bem, nesse caso, eu vou estar deixando ele no Rank B, tá galera, eu vou deixar, só deixando ele atrás, atrás ou na frente da Vivi, em relação a alguns conteúdos, ele faz mais, mas eu vou estar deixando ele atrás da Vivi, vai, deixar ele atrás da Vivi, vou estar deixando a guisada no Rank B, rapaziada, então, vamos de Hachan, Hachan, cara, nosso querido suporte, e cara, Hachan tem um gameplay divertido, se você combate com os outros homens peixes ali, com o Kurubi, com a Long, e com o Tio também, mas nada demais, não deixa muito exigir, cura muito fraca, porque é a função dele como suporte, dano muito fraco também, aumentação, kit de skills, nada muito relevante, então, vou estar deixando aqui também, no Rank E, tá, nosso querido Traufa, Traufa, de Waterlau, nosso querido Lauzinho, cara, Lauzinho, simplesmente um monstro, inclusive, por ter um vídeo de skin Lady Lau, se você não viu, assiste lá, rapaziada, muito bom, tá, Trafica de Waterlau, Mauzito, cara, muito bom, faz o World Boss tranquilamente, faz Marine Force tranquilamente, excelente pra Bojaya, principalmente pro Vanagoo ali, pra reposicionar a galera, o cara é um monstro, é, Enel, faz de boa, SMH, SM, de Boassa também, e o Wanted parece também, galera, o Lau, como eu disse lá no vídeo de, de gerais, de iniciais, que eu recomendo, eu deixei o Lau no Rank A, e aqui, ele também vai pro Rank A, galera, é isso mesmo, ele aqui também vai tá indo pro Rank A, cara, o Lau, por que que ele tá no Rank A e não no Rank S? Cara, primeiramente, porque o Lau, pra você jogar com ele, você precisa ter um pouquinho mais de dedo, tem que ter um controle bem de médio, porque ele não quer saber a hora de usar a skill, saber a hora de posicionar, mas o principal fator pra ele não ser um Rank S, é porque ele tomou muitos nerfs, a vida dele foi reduzida, o dano também, então, cara, ele perdeu muita força em relação a esse, esse conteúdo, e esse, esse aspecto que ele tinha, tinha uma vida boa, ele tinha um dano bom também, então ele era um monstro, e que você fazia praticamente todo o jogo, quase todos os ondes do jogo, se você souber jogar de Lau, mas hoje em dia, ele tomou bastante nerf, então ele perdeu muita força nesse quesito, e por isso eu vou estar deixando ele no Rank A aí, atrás da Rebeca, porque a Rebeca, você bate a cabeça, você dona tudo no jogo, tá, basicamente, esse é o motivo, mas eu vou estar deixando o Rank A aí, porque pelo menos eu acho que o Lau é muito bom, e acho que ele é uma excelente pressão de você investir ali, que vai valer muito a pena, se você pegar as mecânicas dele, é da hora, ele é um personagem muito gostoso de jogar também, por ele ser especialista, o especialista tem essa tendência de ter uma gameplay diferente, e gostoso ali de jogar também. Dalmatia, nosso querido, o Cachorito, cara, o Dalmatia, ele faz farm de Krabbe, digo, bem suave, faz o Untied Pirates de boa alguns, mas ele é muito fraco em alguns também, nossa, ele toma uma coça em alguns, eu lembro que eu já usei ele para fazer alguns, ele não é dos melhores para o Untied Pirates, dá para fazer, mas não é dos melhores, SMs e SMH, faz tranquilo, pode ir de boa, tem melhores que eles com certeza, mas faz tranquilo, Moza Labarta vai de boa também, Jaya também, Raidenel, tem pessoas melhores que ele, mas fazem todas as três dificuldades, tranquilamente também, Marineford, cara, dá para usar, dá para usar ele sim, mas ele não é dos melhores, e o World Boss, é uma excelente pedida para o World Boss, especificamente ele é muito bom, ele dá um dano massivo, consegue se repulsionar, tem um kit de skills bem bom para o World Boss também. Dito isso, vamos mandar ele direto para qual, para qual, para ele, lógico, pelo amor de Deus, brincade, brinks, brinks, de twist, vamos mandar ele aqui, para o rankear, meus amigos, vamos mandar ele aqui, para o rankear, tá bom? Aqui o da marcha, é bem útil, pode investir nele, que dá para fazer muita coisa, e ele é o melhor personagem para farmar, disparar do Crab Eagle, depois de uma certa personagem aí, que o Zorro conhece, em algum arco do anime, especificamente do Logital, quem já pegou, quem já pegou, estou falando da Tashiga, né rapaziada? Tashiga é o melhor bicho para farmar, do jogo, dá dano, daqui a pouco eu falo, vou dar spoiler da Tashiga, não, deixa aqui, deixa, daqui a pouco eu falo, Zorro pré, Zorro normal, o famoso Zorro ouro, Zorro pré, Tremeskip, cara, personagem, eu comecei com o Luffy, para quem não sabe, eu ia ser meio lutador, mas no meio do caminho, acabei trocando, e decidi focar todo o cortante, depois upei meu Zorro, e depois assim foi, e hoje sou todo cortante, tá rapaziada? Para quem acompanhou meus vídeos, desde o início, aí tu tá ligado nisso, cara, deixei meu Zorro 1.5, usou ele para muitos, o antes também, gosto muito da gameplay, gosto muito de usar o Zorro no PVP, só usa o Zorro pré no PVP, cara, o Zorro é um monstro no PVP, para mim, o melhor inicial, para começar, ele e o Luffy normal, são os dois melhores iniciais, os cinco que tem para se iniciar no jogo, Zorro pré, faz o World Boss, de boaça, faz o Marineford bem, lógico, ele daí se deixar, por causa da questão do Danyar em si, que ele não tem tanto, tem o Ashura, tem o M5 ali também, e se usar bem a Ultimate, ele dá para pegar uns 3, 4 soldadinhos, 5 talvez, quer dizer, se estiver na reta, dá para pegar mais alguns também, mas o Danyar não deixa tanto, ele é mais o Ashura, e o M5 dele ali, e o M3 também, mas, dá para usar na Marineford, tem melhores, no caso, eu não recomendaria tanto usar para Marineford, mas dá para usar tranquilamente, High Genel, vai de boa, vai suave, boa joia também, pode ser tranquilo, que ele faz esses bugs, e vai na Google de boaça, boa da alabasta, é um Rá, vai de olho fechado, SMC, SMH bem tranquilo também, e o M3 faz a grande maioria, bem tranquilamente, não nada de muito difícil não, é um personagem fácil de dominar, fácil de pegar, e para mim, para mim, rapaz, vou ser sincero para vocês, ele é Rank S galera, na moral, Rank S, não tem jeito, gosto muito do Zorro, é um dos personagens principais, que você vai usar aí, sendo cortante, Zorro, sério mesmo, o cara é muito bom, única coisa ruim, que o Zorro não tem um escape ali, podemos dizer assim, direto, geralmente a galera usou o M5 dele, que é o que ele dá, o corte para frente ali, para poder sair de alguns skills, caso não consiga sair, claro, mas se bem jogado, se bem entendido, as mecânicas do personagem, a distância, o timing de atacar, de sair, de entrar, pode ficar tranquilo, que você basicamente, quase não vai apanhar de Zorro, e vai ser bem de boa, usar ele nos seus conteúdos, rapaziada, é, em relação ao nosso próximo, vamos lá, é, o cara é famoso, sacerdote do Enela, eu não sei o nome desses dois, para fazer redote até hoje, cara, não memorizei, me desculpe galera, não memorize o nome desse personagem, de jeito nenhum, cara, é triste, eu sei, eu sei, mas, ambos personagens, vamos falar deles agora, tá, vamos lá, esse cara aqui é o cara do cachorrino, que é o tanque, ele é tanque, cara, ele tem um cri de habilidade, um pouquinho, meio esquisita, mas, fácil de usar, fácil de pegar também, não gostam muito de usar ele, não sou muito chegado a ele, rapaziada, não tenho muito interesse, em utilizá-lo, e em relação aos conteúdos dele, ele faz alguns ali, mas deixa muito a desejar em outros, igual, Marineford ele não faz, Raidenel, também não recomendo de maneira alguma, cara, na moral, porque, pô, você pegar ele com o tanque é bem troll, pelo menos na minha visão, a Raidenel, Boa Jaia, ele não faz nenhum dos dois também, quer dizer, consegue sim, ele consegue fazer o Vanagoo, mas você meio que se você pegar ele, você vai estar trolando, e como o tanque no Jesus Bugs, ele não faz, porque ele não tem um imune ativável, né, mas, ele não é um personagem que eu recomendaria de jeito nenhum, esse MCMH faz também, mas não recomendo, o Antipyres faz algum, então, ele pra mim, como por fazer uma coisinha ou outra ali, vai pro rank C, rapaziada, vai pro rank C, que dá pra ele fazer alguma coisa ali, então, bora pro cara do pássaro, o outro sacerdote da Nenão aí, das cordas e do pássaro, cara, ele já é mais interessante que o outro ali, já é um pouquinho mais interessante, tem um dano bom aplicado, tem umas skills interessantes, kit de habilidade interessante, não sou muito chegado a usar ele, mas eu sei que muita gente usa ele pra acesso a conteúdos, até pra fazer os próprios sacerdotes, então, faz alguns conteúdos bem interessantes, não faz o Maneiro Forge, não acredito, não gosto dele em Maneiro Forge, já vi gente usando, mas não recomendo de maneira alguma picar ele, o World Boss, pode ser uma boa pedida, mas tem melhores, é, Boss Jaya, faz tranquilamente ambos, mas tem melhores de se usar, mas faz os dois tranquilamente, Boss Jaya, ela basta faz tranquilamente também, SMH faz tranquilo, Ontetipares faz alguns, não faz outros, mas consegue fazer, então ele deixa mais a desejar ir no Maneiro Forge mesmo, e no próprio Enel em algumas partes, mas o Enel ele faz também de olho fechado, e o World Boss eu não recomendaria tanto, porque tem melhores para ser utilizado, então por isso, eu vou estar deixando ele no Rank C galera, Rank C, ou deixo no Atrás do Eric, porque ele é melhor que esse bicho aqui, ele realmente é melhor que esse bicho, vamos deixar ele no Rank B, vai, deixar ele no Rank B lá no final, beleza rapaziada, agora, Brook TS, Brookizada, gosto muito do Brook, meu primeiro suporte cortante aí, até porque basicamente era o único, né, tinha ele a BV, e agora tem o Mori, mas, o Brook TS foi meu segundo, o Brook pré, quer dizer, foi meu segundo suporte, é o pá galera, antes de ter o Brook no meu time, eu usava o Django, isso mesmo, meu suporte era o Django, não é meme não rapaziada, era realmente mesmo, eu usava o Django para fazer as ECMs, quando eu tinha kit suporte, e cara, o Brook mudou muito a minha gameplay, o estilo dele ser um suporte ali, é, o jeito que ele é usado, a forma como a gente usa o Brook, é muito boa, é bem gostosinha de usar, bem legal de usar também, gosto muito do estilo dele, deixa eu desejar alguns pontos ali, a cura dele pode ser não tão efetiva, e não tão boa para algumas pessoas, mas eu acho que, ele faz o papel dele, ele tem o buff da música também, que é muito bom, ele tem esquiva ali de escorridinha, que dá para ele reposicionar, porque ela tem as suas limitações, ele perdeu a passiva muito antiga, ele tinha meio que de reviver também, que a galera lembra muito, saudosamente dela, mas cara, o Pro World Boss, o Brook é uma excelente pedida, dá para usar tranquilamente, Marine Forge, não recomendaria tanto usar o Brook não, mas dá para usar, Raiz Enel, pode usar tranquilamente, Boa Jaya, pode ir também, ambos, Boa Zala Basta, pode ir ambos também, e esse Mh, ele faz os dois, e o Wanted Paras, deixa eu desejar, por ser um suporte, mas consegue fazer, acho que não me engano, quatro, dá para fazer, ele faz a Alba de Boa Zala também, mas tem melhores, e não recomendaria, obviamente, pegar ele para fazer, o Wanted Paras não, rapaziada, não pega não, pelo amor de Deus, não trola desse jeito, não vai com o Zorrão, vai com os outros aí, que é melhor, tá, vamos que vamos, então, dito isso, por ele ser um dos poucos suportes, se fazer bem a função dele, vamos de Rank A, para o Brook Zala, rapaziada, vamos de Rank A, para o Brook Zala, ok, nossa próxima personagem, a ser falada, vai ser nossa queridíssima, e braba, Tashig, rapaziada, rapaz, Tashig, já pode botar ela no Rank S, será que já pode, acho que já pode, né, já pode, já pode, já pode botar ela lá, lá em cima logo, né, cara, Tashig é um monstro, ela literalmente, farma melhor que o Dalmat, é Krabbe e a Eagle, ela literalmente é a personagem mais rápida, de derrotar um Krabbe e uma Eagle, não é brincadeira, a galera realmente derrota muito rápido, ela é um excelente DPS, dá muito dano, PVP, ela é forte, GVG a galera não usa tanto, mas algumas pessoas ali, acabam picando ela, dá para usar, não, não usam muito, porque também a função do GVG, é outro, é outro foco, tá, também por isso, mas cara, para a World Boss, dá um dano massivo muito grande, Marineford, dá para usar tranquilamente, ela deseja já, por não ter tanto dano em área, como Mihawk, por exemplo, que para mim, é o melhor disparado, para se usar em World Boss, mas cara, muito forte, muito grande mesmo, na moral, dá para usar tranquilo, Hide and Dell, pode ir tranquilo, de olho fechado, Bojaya, Jesus Burks, e também Vanagoo, pode ir sem pensar duas vezes, bosta lá, basta ir amarrar, vai de boa, e o Unted Pires também, ela destrói, tá, rapaz, Tashig é um personagem completíssimo, uma DPS completíssima, dá muito dano, é, personagem prata, que é fácil ali, de você conseguir os fragmentos dela, no baú ali, dependendo, se vai rodando, vai conseguindo de pouco em pouco, os fragmentos dela, cara, pode investir sem dó na Tashig, se você conseguir, porque ela é uma personagem, muito boa e muito forte mesmo, cara, muito boa e muito forte mesmo, vamos agora, de Zorrão TS, eu acho que esse aqui, vai dar polêmica, tá, eu acho que esse aqui, vai dar polêmica, já estou avisando, rapaziada, então, vamos que vamos, eu quero saber a opinião de vocês, do Zorro TS, e do Zorro normal também, para saber, o que vocês acham, da diferença dos dois, e da gameplay também, tá, Zorrão TS é da massa, cara, um monstro, DPS insano, mas tomou tanto nerf, que, desapareceu, né, ele parou de existir, basicamente, cara, o Zorro tomou tanto nerf, que, até hoje, ele é bugado, galera, deixa ele fraco, deixa ele forte, deixa ele fraco, deixa ele forte, mas, ele basicamente, sempre está fraco, ele nunca está, tipo assim, no auge dos DPS ali, podemos dizer assim, tá, mas, dito isso, cara, faz o World Boss bem, tem a skill lá, que ele dá um cauta, ele segura, muito dano, então, é muito bom, ele é a ultimate dele, você pode mirar para o lado, se você quiser, o Ashura mudou também, você pode reposicionar o Ashura, então, ele tem as suas vantagens, tem as suas modificações, ele tem o corta cura, um skill, que a galera usa, para tirar a cura dos suportes, e também, para se reposicionar, para usar como se fosse um dash, né, para, tipo, ah, eu vou apanhar, usa a skill para sair, é muito forte também, em relação ao World Boss, como eu disse, muito bom, Marine Force, pode usar, mas também, não é tão, tão bom, quanto o Zorro normal, eles meio que ficam pau a pau, ali para Marine Force, Rai Genel, bom, bom também, Boss Jaya, ambos, Jesus Bird e Ivan Algo, pode usar tranquilamente, Boss Alabasta, tranquilamente, Amorra tranquilamente, SM, SMH, muito de boa também, e o Unted Parade, também faz muito bem, assim como o seu Zorro pré, assim como o Zorro pré, cara, vou ser sincerão com vocês, rapaziada, sincerão, sincerão mesmo, o Zorro TS é muito bom, muito, muito bom, ele na teoria era para ser muito melhor com o Zorro pré, mas, eu vou falar para vocês, que eu ainda uso muito mais o Zorro pré, do que o Zorro TS, é, além disso, rapaziada, o, como é que fala, esqueci agora, acho que fugiu a palavra da cabeça, simplesmente a palavra fugiu, é isso, é isso, hashtag saudades, hashtag saudades, mas, brincadeira agora, cara, uso muito mais do que o Zorro, o Zorro normal, o bicho é muito forte, o bicho é muito, muito, muito tankudo, muito tankudo mesmo, tankudo, que tankudo rapaz, minha cabeça bugou, eu tô falando, eu tava olhando pro MR1 aqui, pensando em MR1, foi mal, rapaziada, voltando agora, me recompulsa aqui, mas cara, o Zorro TS é muito bom, dá muito dano, mas como eu disse, eu tava sempre tomando nerf aí, buff, nerf, buff, então, tem DPS que são muito mais eficazes que ele, e eu ainda prefiro o Zorro normal, por ele tankar mais, ter um dano bom, e ter umas skills ali bem interessantes, lógico que as mudanças que o Zorro TS recebeu, foram muito bem-vindas, do Asher e da ultimate dele lá, de reposicionar, na hora que ele tá utilizando, pra ele poder dar diagonalmente, a skill é muito bom, e isso realmente traz uma eficaz muito boa, mas por enquanto, eu vou deixar ele na frente do rank A, depois talvez eu suba ele pro rank S aqui, mas vou pensar ainda, enquanto a gente vai fazendo aqui, vou ir pensando e tal, mas por enquanto, vou tá deixando ele no rank A aí galera, eu vou tá deixando o normal na frente dele, tá bom? Então vamos lá, MR1, cara, MR1 gigante, tá? MR1 gigante, gigante, gigante demais, cara, é um monstrim rapaziada, e um bom tank, faz boa função de tank, faz assim MCMH tranquilo, faz alguns wanted pirates, World Boss, pode ser uma ótima pedida pra ele, é um bom tank inicial, pra se investir, se você é bem cortante, cara, ele tem um imune ativável, que por si só já é muito bom, como tanker, Marine Force, tem melhores, mas dá pra usar, não recomendaria usar ele não, tá? De forma alguma, mas se fosse a única opção, se você não tiver um time, se você tiver no porrando de ninguém quiser pegar tanque, dá pra usar, como por ele não ter puxão, igual o Crocodile, a Okji, e outros personagens aí, não recomendaria tanto, mas dá pra usar, Raidenel, pode fazer tranquilo, Borjaia faz Jesus Bugs tranquilamente, Borja e Alabaça faz tranquilamente todos, e Amorra também. Dito isso, rankear nele, vamos de rankear nele, bora, tô deixando ele aqui, pode investir sem dó nele, porque o bicho é bom, o bicho é, boda demais, o bicho é top, o bicho é bom mesmo. Morgan, Morgan, mão de machada, Morgan, mão de machado, cara, o Morgan, muita gente despreza ele, cara, mas especificamente, o Morgan, pro Coliseu normal, né, ele tem uma mecha ali, que ele destrói, ele faz alguns Wanted's, alterando eles, muito fácil também, o Morgan tem suas pedidas ali, faz SM, é, 70, tranquilo, SM 110, ele faz algumas, dá pra usar eles, se tiver eles estrelados ali, mas nada muito mirabolante, faz Borja e Alabaça tranquilamente, Amorra também, faz ele, dá pra usar ele de Clear Wave ali, não recomendo muito, mas dá pra usar, é, Boss Jaya, não usaria, Marine Force também não, Raidenel também não, e World Boss também não, tá, dito isso, cara, eu vou tá deixando ele no Rank C, porque ele tem suas funções ali, faz algumas coisas interessantes, eu vou tá deixando ele na frente desse cara aqui ainda, que eu acho o Morgan melhor, então ele tem suas funcionalidades sim, então eu recomendo, não terem o Morgan compado aí, até porque vocês precisam para ele de qualquer jeito, porque vocês precisam para o Morgan, para fazer a missão dele, para poder pegar o ticket, né, então querendo ou não, é um pedido, então você acaba querendo ou não usando o Morgan também, Rio Minha da Massa, que tem o nosso kit de habilidades, parecido com o nosso Brook, mais diferente do Brook, é um DPSzão monstro, é um DPSzão monstro, Brookzada, opa, aqui é Zilma, perdão a tosse rapaziada, Hilma, muito forte, muito cascudo, parrudo, cara, muito dano, dano macio mesmo, o cara dá muito dano, bom para SM, para caramba, um dos melhores, em relação ao DPSzão gigante, só fica atrás da Tachi, porque a Tachi é um monstro, mas faz muito wanted to par, deixa 10x já em alguns wanted to par também, não faz tantos também, ele apanha bastante alguns ali, mas faz, tá, podem ficar tranquilos, em relação ao boss Jaya, galera, boss Jaya, ele faz de boa, de boa, pode pegar ele, Marine Force, tem um bom daniar ali também, por causa daquela skillzona que ele carrega, Raiden Elfaz também, World Boss faz também, cara, é uma ótima pedida, e pode investir sim no seu Ryuma, se você tiver ele, porque ele é um personagem muito forte, um grande DPS, causa bastante dano, e faz muita, muita coisa mesmo, tá, em relação ao Ryuma, galera, ele é uma ótima pedida aí, para quem está começando, para quem quer um DPSzão, mas também tem que ser maneirado aí, porque ele apanha bastante, para você ir full DPSz, então ele tem uma defesa um pouquinho baixa, mas, se bem utilizado, ele vai ser muito favorável, para vocês que estiverem fazendo, os conteúdos aí, se você usar bem melhor ainda, bebou água, rapaziada, acabei de beber mais uma aguinha aqui, vamos que vamos, cara, dito isso, podemos deixar o Ryuma, no A, ou no S, ou será que ele vai para o E, ou será que ele vai para o C, ou será que ele vai para o B, tan 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 tan, cara, dito isso, agora sem enrolação, nosso querido, Ryumão da Massa, e o Mito, o Ryo Mito, vai para o Rank, a galera, isso mesmo, vai para o Rank A, meu irmão, vai estar no Rank A, então vamos que vamos agora, para o nosso querido, Mihawk, Drácula Mihawk, olhos de gavião, olhos de falcão, aquele, que cortou o navio do Dom Craig, Almejo, então, o cara é um monstro, diamante de chiquete aí, cara, para World Boss, excepcional, para Maniford, excelente, daniária, absurdo, para mim, um dos melhores, gosto muito, ser sempre um na minha PT, Raidenel, pode ir tranquilo, suave de Mihawk também, Boss Jaya, faz tranquilo os dois também, Boss Alabasta e Amorra, faz tranquilo também os dois, SM SMH, pode ir tranquilo os dois, Wanted Pirates, ele não faz mais do que o Shanks, nesse quesito, o Wanted Pirates, ele peca um pouquinho, o Mihawk não é tão bom, para fazer o Wanted Pirates, realmente, ele é bem fraco, em alguns Wanted Pirates, dá para usar, mas não recomendo tanto, tá? De Twins, queria falar também, que o Mihawk tomou uns nerfs, em questão do ano dele, mais recentemente, não sei, faz um tempinho já, mas ele tomou, e isso acabou prejudicando ele também, no seu dano massivo, no dano máximo geral, que ele dá nos seus conteúdos, mas de resto, continua sendo um monstro, continua sendo muito, muito forte mesmo, e com certeza, vai estar o nosso querido aí, Rank S, só atrás do nosso querido Mihawk, porque o Mihawk, o Mihawk não, nosso querido do Shanks, porque para mim, o Shanks ainda domina, por causa que ele tem vantagem, sobre o Mihawk, em relação aos Wanted Pirates, mais em relação a outros conteúdos, o Mihawk fica na frente ali, e ganha, por exemplo, em Marineford, eu prefiro o Mihawk, do que o Shanks, tá? Mas vamos que vamos, com tudo, rapaziada, será que eu passo a taxa, aqui para a frente? Tantantantantam, brincadeira, vou passar não, porque o Mihawk ainda, na Marineford, é um pouco melhor que ela, então vou deixar ali, Brook TS, cara, Brook TS, é um monstro, tem que fazer tudo, que o Brook faz melhor, uma cura muito melhor, tem ali um imune, que ele virou fantasminha, que o Brook também tem, né, porque o do Brook é pequeno, né, que é aquele pulinho que ele dá, ele dá a facada no chão, nesse caso do Brook TS, é um pouco maior, é mais prolongado, você pode se reposicionar também, cara, faz bem, tem um dano bom, tem a, ele pode congelar alguns alvos lá, assim como o KG consegue também, o que é bem, bem interessante, e cara, não tem muito o que dizer, é Rank S, faz o World Boss tranquilamente, Marineford, muito bom suporte, Raio de Anel, muito bom, Bojaya, ambos, ambos fazem muito bom, bem sua função, ela baça também, e a Moon Hype de boa, SMCMH tranquilamente, só não faz obviamente, um wanted parts, tá, mas de resto, cara, suportar, são bons demais, pode investir sem dó, caso você já tenha o Brook, que vai pegar no TS, pode ir no Brook, que o bicho é monstro, é essencial na sua PT, vou inclusive, passar ele para frente do Mori aqui, porque para mim, ele é um suporte, nesse caso, o Brook TS é um pouco melhor que o Mori, quer dizer, eu prefiro o Brook TS do que o Mori, mas, não, se bem que, não é, eu prefiro o Brook TS um pouquinho do que o Mori, para alguns conteúdos específicos, eu prefiro, em relação a cura dele, mas, ambos, basicamente, estão a pau, se tivesse como deixar aqui, assim, deixava assim, um em cima do outro, para dizer que eles são muito fortes, mas, talvez, ou será que eu deixo o Brook atrás, porque o Brook precisa ter o Brook normal, meio que o investimento seria um pouquinho maior, se for olhar, para deixar ali o quadro, vou só deixar o Mori na frente, porque o Mori na teoria é um pouquinho mais barato, é um pouquinho mais barato, porque ele só tem que gastar o dinheiro normal, 2kk, basicamente, para deixar ele full, e o Brook teria que deixar o Brook normal 5, para depois o pai dele aqui, tentar deixar ele 4 ou 3, pelo menos ainda, então, vou estar deixando o Mori na frente, com a do esquisito, se tivesse aqui, eu aqui, tanto faz, galera, ambos estariam em ótimas posições, tá bom? Vamos agora para o Kuro, Capitão Kuro, cara, gosto muito, faz sacerdote, uso ele fazendo sacerdote, faz o Lord Boss, bem, tem um dono bom, Marino Forge, consegue aplicar um Modaniária com ultimate, mas tem muitos melhores que ele, Raidenel, muito bom também, pode ir, mas tem melhores, Boss Jaya, faz os dois tranquilamente, Boss Alabaça, muito de boa também, para fazer, SM e CMH também, muito de boa, e o Wanted Pires também, faz bem demais, demais, tá? Então, dito isso tudo, cara, claramente o Kuro vai para o Rankear, sem muito, muito, muito o que dizer, cara, ele é muito forte, muito, muito bom mesmo, vale a pena ser investida nele, ele é um peixe que, você não vai se arrepender de um parê, de forma alguma, ele realmente é muito bom, ele é muito gostosinha, fácil de pegar, e ele, sempre foi forte, desde os primórdios do jogo, ele foi muito usado, agora ele não é tão forte, porque o Meteoro, e futuramente se tornará Diamante, mas, desde o início do jogo, ele sempre foi muito usado, sempre foi um dos principais DPS ali, que a galera usou, e ele não deixa de existir, em nenhum aspecto não, rapaziada, Rank S, Rank A, Rank B, Rank C e Rank E, tá ficando interessante, hein rapaziada, comenta aí o que vocês estão achando, até ali, deixa eu ver, para eu saber, agora, Bastille, Bastille, vamos ver, cara, Bastille, nosso querido tanquezão, marinheiro, bicho é brabo, tem munitivável, tem um bom, um bom kit de skills ali, é um bom da Ana, tanca bastante, tem o buff lá, cara, eu só tenho o Zemakub, é um monstro, um monstro, faz o orro de boss bem, marinheiro de ford, é um, pode ser um ótimo tanque, ser utilizado, mas não tão bom, quanto, por exemplo, o Kid, ou talvez um Jimbe, talvez um Crocodile também, então, tem tanques melhores ali, para utilização, e o próprio Alkijic, também vai ser o próximo a ser falado, então, tem que ser, em relação a tanques diretos, para marinheiro de ford, ele não é a melhor opção, mas é bom, Raidenel, nó, palha de olho fechado, que faz o hard tranquilo, Boa Jaya, tranquilo, Boa Salabassa, tranquilo, Amorra, tranquilo, SM, SMH, tranquilasso também, e faz alguns, montantes pares, de Twizzo, claramente, o cara é um monstro, e vai, por uma esquerda, rankzão S galera, vai para o rankzão S, o cara é muito forte, muito forte mesmo, eu gosto muito do personagem, da forma como ele, se encontra, do que ele faz, das coisas que ele consegue aplicar, o dano que ele consegue levar, o cara é muito forte, muito forte mesmo, tá, então vamos para o próximo, vamos esquerda, o Kiji, dito isso, cara, o Kiji, vocês estão ligados, o melhor, o melhor tanque para mim, atualmente, faz todos os conteúdos bem feitos, World Boss, Marine Forge, Raidenel, Boa Jaya, Alabasta Amorra, SMH e SM, e faz alguns wanted's também, tá, cara, para mim, o melhor tanque de Marine Forge hoje, é ele, o Kiji disparado, o Kiji e o Kiji, então, para World Boss também, muito bom, se você tiver um na sua PT, cara, aplica os bons danos, consegue puxar a galera, tem a questão do congelar por alguns segundos, ele ganha um tempo, dá imune para a galera da PT, para ele mesmo, cara, simplesmente, insano, insano mesmo, cara, não tem muito o que dizer, sobre isso, o cara gostou muito do kit habilidades dele, e da forma como ele é jogável, ainda estou buscando o meu, mas vejo muito todo mundo que a gente usando, comento bastante sempre, interajo bastante, eu converso com muita gente, sobre essa questão aí, de personagens, tanques e tudo mais, porque eu gosto muito de conversar sobre o jogo, quando a gente gosta do jogo, a gente sempre conversa sobre o jogo que a gente gosta, então, cara, não tem jeito, o kit é muito, muito forte mesmo, e com certeza vai estar aí, no Rank S, tá galera? Vai estar aí no Rank S, precisada, o bicho é brabo demais, não tenho o que dizer, e eu só vou deixar ele atrás, eu vou deixar ele atrás do Shanks e do Mihawk, aqui no quesito, porque, esse, para essa aqui que é importante, que é geralmente o que você vai focar logo de cara, por ele ter 300, por ele precisar de 300 medalhas de valentia, logo no início, você não vai ter logo de cara, é mais fácil pegar o Shanks e o Mihawk, então, vou estar deixando nesse quesito aqui por enquanto, mas, a arma dele, claramente, vai ir para a frente dos dois, porque a arma dele aí, já muda o todo, e se a gente botar arma em consideração, quer dizer que você já vai ter, metade dos personagens que já está aqui, ou seja, com certeza, você já vai ter o Okji upado, se você tem arma, provavelmente, você já tem muita gente upada também, do cortante, então, com certeza, eu já estou dando spoiler, vamos botar a arma do Okji aqui, porque a arma do Okji é monstro, só vai melhorar o Okji, 100%, vai deixar ele monstro, só vai deixar a classe, eu estou deixando aqui por causa disso, mas eu podia deixar o Okji aqui, logo na frente dele, a arma dele e tudo mais, tá galera, mas, eu vou estar deixando ele aqui atrás, do Mihawk e do Shanks, e a arma na frente, obviamente, tá, mas, é só para deixar isso é claro, mas, ele poderia ficar aqui, tranquilamente, sem problemas, algumas, é por conta minha, por eu querer deixar ele aqui atrás, então, vou deixar ele aqui atrás mesmo, agora, vamos para a Baby Five, antes de falar das outras três armas, deu spoiler da Okji, mas, é porque a arma do Okji, só melhora o que já é bom, né, então, querendo ou não, deixa ele ainda mais monstro, deixa ele ainda mais poderoso, então, para mim, isso aí, agrega bastante, bastante mesmo, tá, se bem que, no quesito funcionalidade, a gente poderia deixar ele aqui, né, porque, querendo ou não, a gente já está, vamos olhar de modo geral, né, então, querendo ou não, dá para deixar aqui também, sei lá, não, vou voltar atrás, não, vai ficar aqui mesmo, pronto, vamos embora, Baby Five, cara, Baby Five, gosto muito de Baby Five, muito, muito, muito mesmo, rapaziada, acho ela, é um excelente personagem, muito forte, tem seus benefícios ali, tem a força, é, força, e ela tem um kit de habilidade de melee e ranged também, cara, a Baby Five é um personagem excelente, faz o ouro de boss bem, Marilene Ford, ela tem a rodadinha lá da espada dela, né, que ela vira, que ajuda a puxar a galera, então, pode ser um benefício ter ela na PT sim, Marilene Ford, causa um bom dano, Raid Lenel, faz muito tranquilo, boss Jaya, muito bem, muito bem os dois, boss Alabasta, muito bem os dois também, quer dizer, os cinco boss Alabasta e o Amorra, viajei, pensei, falei alto, falei alto, a gente tá falando, a gente buga as vezes quando eu tava dando vídeo, é uma coisa normal, tá galera, isso aí é normal, faz boss Alabasta, bem, bem, bem tranquilo, SM, SMH, bem tranquilo também, e o Wanted Pirates, faz bastante do Wanted Pirates, cara, na moral, muito forte, eu só não vou deixar no Rank S, porque não, ela tomou um nerf ultimamente, não tá tão forte quanto ela era antigamente, tá, mas por mim, com certeza, se fosse, ela vale muito a pena, tá no Rank S, com certeza vale a pena você investir nela sim, ou será que eu deixo o subsurro também, e fica atrás dela, mas eu vou pensar, vou pensar, vou pensar, vou pensar aqui, rapaziada, vou pensar, vou pensar, não, vou pensar, é, vou pensar, vamos aqui, vamos falando, é o final do vídeo, eu decido se eu vou subir ou não, os outros, os dois, camaraditas aqui, tá, vamos falar agora da arma da Rebeca, tá, a arma da Rebeca, um monstro, rapaziada, simplesmente, monstruosa demais, só melhora o que já é bom, deixa ela ainda mais forte, ainda mais poderosa, e traz muito benefício pra ela, um stun maior em área, e ela, o ultimate dela, do soldatinho, dá dano em vários personagens, não só perto dela, então, cara, melhora o que já é bom, a Rebeca já era boa, antes, e com a arma, fica mais top ainda, com certeza, a arma dela é rank S, podem ficar tranquilos, em relação, a isso, tá, rapaziada, então, vamos agora pra arma do Almaty, cara, a arma do Almaty, não, não acho que, faz ele ficar tão apelão, quanto outros personagens, com a arma, acho que ele fica muito forte sim, mas não acho que ele fica tão forte, quanto outros personagens, utilizando a arma, acho que a arma dele, é a mais pebinha, de todas as armas, que se tem no jogo, então, não soltou muito chegado, a arma dele, adicionou bons danos ali, ele causa mais danos, por causa da arma, ele tem mais, presença ali, mas, nada que, me agregue, me agrade muito, vou estar deixando a arma dele, aqui na frente, no rank A, que ele realmente, fica mais forte, mas, nada de muito, muito monstro não, arma do killer, aí sim cara, o killer vira um monstro, porque o killer, dá sangramento em área, e para a manhã de força, ele fica muito melhor, e a falta de dano em área, que ele tem a arma, supri esse dano, então cara, fica uma coisa bem forte, bem diferenciada, e eu vou estar levando a arma, do killer aí, para o rank S também, rapaziada, tá, dito isso, agora, eu estou aqui pensando, se eu subo o Zou e a BB5, eu subo um ou outro, deixo um embaixo, ou não subo nenhum, estou realmente pensando aqui, o que eu faço rapaziada, deixa eu ver, deixa eu ver, cara, eu vou deixar os dois, no mesmo lugar, no lugar que estão, não vou subir nenhum dos dois, vou deixar o Zou, a quietinha ali, eu vou deixar a BB5 quietinha ali, ambos são muito bons, mas vou estar deixando, os dois ali, e como eu disse, o rank S e o rank A, são excelentes, então, qualquer um que vocês mentirem, vai estar top, mas, para mim, os rank S, são que faz tudo, de olho fechadito, tá, ok? Então, e para mim, são os cortantes, que vocês tem que priorizar, ter na conta, no caso, que vocês tendo eles, vocês fazem, praticamente, tudo do jogo, os rank A e os rank S, no caso, né rapaziada, mas, principalmente, os S, então, podem ficar bem tranquilos, tá? Espero que tenham gostado, o vídeo até aqui, galera, ficou um vídeo bem longo, ficou um vídeo quase uma hora, meu amigo, que que é isso, você tá doido? Mas, espero que vocês gostem, tentei trazer o máximo de informação possível, minha visão do jogo, se vocês concordam, discordam, comentei, debatam comigo, deixem sua visão, ah, eu subiria esse, subiria, desceria esse, comenta o motivo, porque você faria isso, o que você acha que concorda, e o que discorda de mim, é muito importante, eu gosto de debater, galera, eu não sou dono da verdade, não sou dono da razão, não sei de tudo, posso errar, tá? Essa aqui é a minha visão, o que eu acho, em relação aos cortantes do jogo, a minha visão, o que eu vejo, o que eu sinto jogando, o que eu sinto vendo a galera jogar também, então, essa torre list, como eu disse, pode mudar futuramente a minha visão, sobre alguns personagens, pode receber nerfs, em relação aos personagens, mas, por enquanto, o que eu acho, na minha opinião, é isso aqui, isso aqui é o que eu acho, que vai agregar, vai trazer benefícios para vocês, então, vamos que vamos com força total, com tudo para cima, porque é sucesso, então, é nós que voar, tá bom? Então, espero que tenham gostado, espero que ajude vocês, e fique ligado, comenta qual está a lista, vocês querem que eu traga também, qual a próxima, vocês querem lutador, atirador ou especialista, para ser a próxima, eu estava pensando em trazer de lutador, mas comenta aí, vai que vocês querem de especialista, ou atirador primeiro, que eu trago também, pode ficar tranquilo, que eu vou trazer todas, eu vou trazer o resto, que está faltando aí, porque o importante, é trazer o conteúdo, trazer o entendimento, trazer a diversão para vocês, e a informação também, sempre, que é o mais importante, tá? Então, vamos que vamos com força total, para cima deles, rapaziada, e daquele jeitão, deixe o like, senta o dedo, e me atralhe esse like aqui, porque é muito importante, faz total diferença, e com certeza, a gente vai estar, no topo junto com vocês, porque nós somos a comunidade, e nós somos aqueles, que fazemos, a união, a fortaleza, e trazer o conteúdo, de diversão e alegria, é o mais importante, para todos vocês, tá bom? Então, peço a Deus que abençoe todos, seus sonhos, seus projetos, e você, e que você continue, acompanhando o meu canal aqui, continuando, se divertindo, vendo os vídeos, e dando suas opiniões aí, é muito bom interagir com vocês, então por favor, comente alguma coisa, e deixe aquele like, para ajudar também, que ajuda o YouTube, divulgar a gente, para mim, e me incentiva bastante também, um grande abraço, um grande beijo no coração, e fique ligado, para não perder o próximo vídeo, tá? Um grande abraço, falou e... Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti